Muita poeira e buracos em uma das rodovias de maior movimento hoje em Porto Velho A estrada do anel viário que liga a BR-364 com a estrada da penal Foi aqui que mais uma pessoa perdeu a vida Desta vez, a vítima foi um homem de aproximadamente 43 anos Segundo testemunhas, ele teria tentado desviar de um buraco Quando perdeu o controle da direção e capotou várias vezes Ele morreu na hora Dentro do carro, foram encontrados ainda armas e munições Na semana passada, nossa equipe mostrou as condições dessa estrada Com muita poeira e que vem prejudicando hospitais e chacareiros daquela região